Música Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nós estamos aqui mais um vídeo com vocês de FTG News Muito tempo aí sem postar FTG News, mas estou trazendo pra vocês mais uma novidade, mais uma equipe aí Quer dizer, mais uma equipe, não, você já tinha aqui a equipe aí que vai lançar o jogo chamado FWE17, velho Sensacional, é aí a equipe do Jonas, Jonas não, do Jackson Novaes, o JN Produções O Eric Henrique, Iago Araújo e o Lucas Edward, é o Raj, peraí, se entrei assim E aí, a equipe desenvolvedora do FWE17, R I J L, mano, edições Isso aí, ó, pra você ver, eu vou dar uma olhada aqui pra vocês, eu vou dar uma lida aqui, ó Vai ter novas inovações, novos times titulares corretos, novos troféus Novos sete de treinamento com grades, prédios, casas e novas construções Novo estádio com casas e prédios ao redor, lá no estádio, né Novos textos do jogo do começo, lá os comments E o estilo FIFA 17, eles vão modificar isso lá, né Aqueles textos, aquelas em mil que você recebe lá quando você está jogando Modo técnico, modo carreira E também, todos os times atualizados com numeração correta e com os overs Justo, estilo FIFA 17, cara Porque foi o último, um dos jogos de futebol mobile que saiu por último, né É o FIFA mobile de console O FIFA 17 mobile, é... De console, cara Então, pegou os overais lá com base naquilo lá, que é o que está mais certo, né Ocasionalmente, pela vida real, né E muito mais sobre o FWA 17 Vou estar deixando pra vocês aí um trailer que eles fizeram lá Eu vou estar postando um trailer aqui, vou soltar o trailer pra vocês E tá aí, mano O FWA virá como uma novidade exclusiva no mundo dos pets de FTS Times com titulares corretos, mano Tudo está quase sobre o nosso... É... Pronto Está aí, mano Tudo sobre o nosso pet de FWA Tem algumas imagens que eu vou deixar pra vocês aí Alguns times também, galera Vão estar com os capitões corretos Titulares também corretos Como o Bahia e Real Madrid Vai estar com seus capitões Devidamente corretos, galera Então eu vou estar deixando um trailer pra vocês aí Vocês veem aí Que ficou muito bacana aí o trailer oficial De anúncio do FWA 17 Pelo Jackson Novaes O Iago Araújo Lucas E o Eric Henrique Beleza? O canal deles vão estar aí Aí, tudo na descrição Aí pra vocês aí Então eu vou deixar um trailer pra vocês aí Estarem vendo As pessoas dizem Que os pets de FTS nunca mudam A gente se diferenciou Novo design de estádios Exclusivo do FWA Novas animações jamais vistas E várias outras novidades Vem aí FWE 17 Então é isso aí galera Esse foi o trailer que vocês viram aí O trailer do FWA 17 Que em breve, breve Sairá, galera Então não perguntem por favor Aí nos comentários Que dia vai sair Porque eu não sei Porque se fosse Se o best dia de sair Eu ia estar assistindo pra vocês aí agora Mas está aí Jogo bem bacana Jogo muito bem foda Vai aí concorrer com os outros grandes Que vai sair aí E é isso aí FWA 17 Do Jackson Novaes E equipa aí Beleza? Então é isso aí Espero que vocês assistem esse vídeo Espero que vocês gostem Até a próxima Tchau E fui! Tchau